Ainda tá tendo Cadê ele? Lá lá que morri foi e foi embora Olha só, mano, cadê ele? Deixa eu tirar a corda aí pra tirar a corda Olha! Pera aí, machete, pera aí Pera aí, hein, Diana? Não, tô testando O negócio bateu na cabeça e eu ia rascar Olha, Diana, falou que ia ficar puxeta Ele falou que ia ficar puxeta Fogadinha 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 Obrigado Nossa, a gente pega mesmo A gente pega mesmo Faz arranco da risa do Gustavo Faz arranco da risa do Gustavo Faz arranco da risa do Gustavo Olha o carro Viu? Viu? Falo Viu? 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 Amém. 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 Amém.